O show de prêmios na festa social de São Pedro fez a alegria de cinco moradores de Pontes Lacerda que faturaram a premiação de 18 mil reais. O quarto prêmio no valor de mil reais saiu para Elstis Marques Gonçalves da Costa. O terceiro prêmio no valor de dois mil reais saiu para dois sortudos, o Joelson Alves e o Pedro Bento da Paixão. Ele, inclusive, falou da satisfação de ser um dos sorteados. Eu estava para a fazenda e o Pimenta ligou para a minha esposa, né? Aí depois que eu fiquei sabendo da notícia, eu estava chegando, mas foi bom, graças a Deus, né? Nunca é ruim ganhar. O Pimenta foi quem vendeu as cartelas para você? Sim, foi o Pimenta. Todo ano ele leva lá. Todo ano ele faz a correria lá na oficina e deixa um bocado lá. Quantas cartelas que você comprou? Acho que nove. Nove cartelas. Agora, não é a primeira vez que você ganha prêmio aqui na igreja? Não, segunda vez. Outra vez eu ganhei uma bicicleta e até doei para o menino, estava falando agora há pouco. Doei para o menininho que pediu e já foi embora na hora. Do jeito que vem, já vai. Será que tem alguém pedindo milão aí ou na sua casa já tem gente, já pediu aí para reservar esse prêmio? Eu acabei de receber uma ligação da esposa, agora eu ia querer ir no milão. Já tem dono então? Já tem dono, já. Já o segundo prêmio, no valor de cinco mil reais, a ganhadora Daniela Reidman. Ela que, inclusive, vai doar mil reais do prêmio para um colega que marcou a cartela. Foi maravilhoso. Estávamos aí nas vendas das cartelas, eu juntamente a minha irmã. Eu só tenho que agradecer mesmo a Deus, a toda a minha família que sempre apoia, está aí junto comigo. E a Rosane, lá na Digital Cópias, hoje eu posso falar assim que a Rosane tem clientes de cartelas. Vão pessoas lá só para comprar da gente mesmo, né? E foi muito bom, foi maravilhoso. Cinco mil reais. Chega em boa hora? Chegou em boa hora. Já tem um projeto aí, como é que está sendo aí o planejamento para gastar essa bolada? Então, né? Pagar umas contas, como todos têm. Mil reais foi prometido para uma pessoa que estava marcando a minha cartela, né? Quatro, eu ganhei quatro, ele ganhou mil, é um colega de trabalho. Dividiram a sorte? Dividimos a sorte. Lembra o nome da cartela? Sete mil duzentos e quarenta e dois. O ano que vem tem mais? O ano que vem tem mais, se Deus quiser, vamos empenhar mais nas vendas de cartelas. E vamos ver, né? Se teremos mais prêmios por aí. E o primeiro prêmio, no valor de dez mil reais, saiu para Isidório Moreira da Silva Neto. O padre Edson Luiz falou da satisfação de promover a festa e esse momento da prestação de contas à sociedade. Superou a expectativa, ficou gostoso, o clima estava bom, acolhimento, a gente percebia ali, todo mundo tranquilo, bem, todo mundo curtindo a festa, né? Curtindo a festa, realmente festejando, celebrando, confraternizando. Nesse momento da prestação de contas, a importância dele, padre? É importante, porque as pessoas, elas querem saber e a questão da transparência, né? A gente dizer, olha, estão aí os ganhadores. Todo mundo merecia, todo mundo merecia, né? Mas, prêmio, nós só tínhamos quatro, quatro prêmios. E esses quatro prêmios foram entregues às pessoas, às pessoas que adquiriram sua cartela, que também torceram para ganhar, assim como todo mundo torceu para ganhar. E conseguiram, e agora a gente entregando esses prêmios, nós estamos dando satisfação para a comunidade. Vejam, né? Aquilo que nós havíamos proposto está acontecendo. E essa transparência, para nós, é de fundamental importância, para que a gente possa continuar o nosso trabalho, como sempre fizemos. Diante do resultado desta edição, com o show de prêmios em dinheiro, será repetido para o próximo ano? Ah, todo mundo gostou desse método, viu? E nós também gostamos, achamos que realmente ela veio, ela veio de uma maneira bacana, assim, para todo mundo. Porque agora, com o dinheiro na mão, a pessoa vai fazer o que ela realmente necessita. Se ela precisa comprar uma roupa nova, se ela precisa pagar uma conta, que todo mundo tem, né? Se ela precisa, sei lá, guardar na poupança, ou se preparar para o Natal, para uma viagem. Tudo a pessoa vai fazer do jeito como ela achar melhor. Aquela premiação é legal também. Mas como nós havíamos dito em reportagens anteriores, as pessoas ganhavam a premiação, mas muitas vezes, ah, a moto eu já tenho, eu quero desfazer dessa, eu vou vender. E muitas vezes, demorava para vender, ou então vendia, acabava vendendo pela metade do preço. Quer dizer, as pessoas, de uma certa maneira, perdiam o seu prêmio, né? E não é justo, não é justo. E aí, então, nós achamos por bem fazer a premiação em dinheiro, e todo mundo gostou da ideia. E ano que vem, acho que vai ser do mesmo jeito, se Deus quiser. Vamos ver com um prêmio, talvez, um pouquinho a mais, né? Os números finais da arrecadação, vai ficar à disposição da comunidade em breve? Exatamente, logo, logo que a gente vai fazer todo o levantamento, a prestação de contas, pagar as contas que tem que pagar, recolher todo o dinheiro das vendas, seja de salgado, de caldos, seja das cartelas, dos churrascos e tudo mais, nós vamos prestar contas para a comunidade, vamos deixar exposto aqui no mural da igreja também. E daí, para dizer para o pessoal, olha, arrecadamos tanto e vamos ver aí o que a gente vai fazer. porque conta para pagar tem, tem trabalho para fazer, tem. E aí, nós vamos ver, planejar em que nós vamos investir isso aí.